A gente vai ter dez solistas e em grupo a gente vai ter seis, sete. A gente também quer agradecer a confiança de todos os grupos de solos na organização da WK, que é o que a MEI coordena sobre as questões dos concursos e tudo que a gente faz em relação a K-pop. A gente tem um número bem expressivo, que é na hora que a gente abrir as inscrições, em menos de um minuto teve cinquenta e uma inscrições. Isso está aumentando cada vez em duas proporções. Velocidade em que as pessoas se inscrevem, a gente recebe o e-mail e a quantidade de inscrições. A gente gostaria de fazer, de repente, um dia um evento só de K-pop. Também, porque está crescendo todo o fórum e eu vou prestar uma ajuda para vocês para formatar isso, mas eu estou pensando em fazer um só de K-pop. E aí, nesse dia, a gente pode fazer umas quarenta inscrições serem válidas para todo mundo poder dançar. Então, só para agradecer a vocês. Vamos lá, agora, então, o início de um horário-se do OK, para a gente fazer a nossa abertura. Então, a gente vai dar início aqui, a gente dá o palco agora, a Lu! A Lu já é uma participante de 11, mas ela sabe como funciona. É só ela se funcionar, então quem tem o palco é seu. E aí, agora, o palco! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar um abraço Tão a manhã Não é que você tenha tanto para lá Eu vou te dar um abraço 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 E aí E aí E aí I see them, I see I see them, I see